E aí, PSU? Bem-vindos a mais uma quinta-feira de bar aberto nesse canal. Dessa vez, num cenário um pouco diferente, aqui pertinho do mar, com barulho de onda, a gente vai fazer um Aperol Spritz. Um não, dois. Vamos fazer duas versões da receita do drink que é o mais consumido aqui em casa. Todos os convidados que vêm amam e o Rodrigo só faz esse drink todo final de semana. Então vamos fazer a versão clássica e a versão do Rodrigo. Vamos lá? Pra começar, vamos falar um pouquinho da história do Aperol Spritz. Primeira vez que eu tomei foi quando eu fui pra Veneza, uns oito anos atrás. E é um drink característico da região do Vêneto, onde tem Veneza, Verona, essas cidades muito românticas e muito lindas. É um drink super refrescante, bom pra tomar no verão. E não é muito doce, não tem acidez, é um drink que vai um pouquinho pro amargo. É bem interessante e eu recomendo muito que vocês façam. Vamos lá, o que a gente vai precisar de ingrediente pra fazer a versão clássica? Uma espumante brute, que é o basicão, branquinho, água com gás e o Aperol. Aperol é um aperitivo, é um bitter, é feito com ervas e vem da Itália. Então vamos fazer com esses três ingredientes. Ah, e uma rodela de laranja, que vai mudar tudo, vai deixar o drink bonito e muito mais gostoso. A receita é 3, 2, 1. O que é isso, Larissa? Três doses desse aqui, duas doses desse aqui e uma dose desse aqui. Aqui como a gente não tem dosador e todos os aparatos que um mixologista deve ter, eu vou usar esse copinho aqui pra fazer a nossa dose. Primeiro vamos começar enchendo a taça de gelo. Tem um papelzinho na taça, gente. Taça cheia. Vamos começar com o barulhinho da felicidade aqui. Jesus! Essa tava animada. Três doses. A gente tem que ir colocando de levinho por causa do gás, ó. Senão a gente acha que colocou e não tem uma dose inteira aqui. Então vamos devagar e sempre. Um. Três. Três. Hum, é tão cheirosinho. Duas doses de Aperol. O Aperol é um primo menos amargo do Campari. Então se você gostar de Campari e quiser substituir, você vai fazer um Campari Spritz em vez de um Aperol Spritz. Mas também faz sucesso, também fica muito gostoso. E a água com gás. Pra dar uma diluidinha na galera. Pra finalizar, uma rodelinha de laranja. E mexe. Tá pronto o nosso clássico, versão clássica do Aperol Spritz. Agora vamos fazer a versão do Rodrigo, vulgo meu marido, vulgo Zezé também, porque eu chamo ele cada apelido que ninguém acredita. Então vamos fazer a versão dele, que é mais simples e prática, sem medidor. Porque no calor da emoção, né, quando você já bebeu uns cinco, você não sabe nem onde o medidor se encontra. E aí, eles agora estão preferindo com o espumante rosê. Porque é um pouquinho mais adocicado, dá pra beber mais a noite toda, enfim. Pelo menos é a desculpa que eles deram. Mais um barulhinho. Eita! Esses espumantes estão animados hoje. Ó, aí esse é super de olho. Eles colocam meio que metade do copo, metade da taça de espumante rosê. E agora, gente, só completa com Aperol. E aí você vai provando se você quer com mais sabor de Aperol, com mais sabor do espumante. E vai fazendo sua medida. Esse aqui é o prático, é o brabo pra hora da balada que você não quer se preocupar com o copo medidor. Agora eu vou chamar aqui, cabeleira Lucas, nossa produção, maravilhoso. Vem pra cá. Porque sempre tá nos momentos que a gente toma Aperol. Então você vai dizer agora... Vamos botar laranjinha. É um especialista no assunto. Já é quase um especialista. Então eu já sei qual é a minha preferência. Agora você, vai. Faça as honras. Os dois. Os dois. Pra dizer qual que você gosta. Geralmente você toma esse, né? Sim. Aquele lá já tem alguma diferença. Geralmente é o freestyle que eu tomo. É. É o drunk style, né? Já tá todo mundo bêbado e não consegue fazer com medida nenhuma. Realmente esse daqui é mais docinho. Por causa do rosê, né? Eu acho que eu gosto mais desse aqui. Desse? Então ponto pro Aperol Spritz clássico. É o meu preferido também, eu só não quis induzir a sua resposta. Mas enfim, agora você já tem duas opções de receita. Espero que vocês tenham gostado. Quero todo mundo fazendo esse drink em casa. Porque é muito fácil. Vai agradar um monte. E aí aquela boa e velha conversa. Por favor, se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Dá joinha. Compartilha com os amigos. Obrigada e até o próximo vídeo. Adiós. Adiós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho